Kira-ri-to-ri-kaze-kaji-do-ri-no Bom, a gente tá aqui, que a gente vai no rolê com o Jão, com o Hiro, né, pra variar O Hiro tá demorando, mas a gente dá uns pontos porque ele tá vindo lá do Japão, né Então, quando as pessoas vindo do Japão, elas tendem a demorar um pouco, né Finalmente chegou aqui... Olha eu! Olha ele, gente, o menino que veio do Japão Veio longe mesmo Ele veio da casa do caralho Da casa do caralho Da onde o vento faz a curva, sabe Ele veio ensinar um jutsu aqui pra galera Daqui a pouco eu saio os tutoriales Caguei buchinho no jutsu É isso aí Falou Bom, galera Ué, é o Seu Jorge? É ele mesmo É o Seu Jorge, cara Quem é o Seu Jorge? Esse cara era um mendigo Descobriram ele, ele cantava pra caralho E aí, deu certo Mas não cansa ele por isso? Não Eu acho que num ele viram as penhas Eu iria confundindo o Jorge com o Eli, vila as penhas Ah, é verdade O Eli, vila as penhas E a mina, minha mina, minha namorada Isso eu fiz na minha poste com um waxi Tá ligado? Ah, não Mas um waxi eu acho muito da hora Tá ligado Vamos fazer um poste do meu anem O meu anem é o The Mace Mano, eu sei que é um cara que tem uma moda Opa! Chegou aqui, a gente vai encher o bucho pra encher a cara Então falou A gente veio aqui escolher cerveja Olha as opções Digamos que tem poucas, né? Seu barriga no carnape do rolê Pague meu aluguel Corrindo, só a gente com o mel do sol Explique-se, vai Segredo O Charmando vira pro Pikachu e fala E aí Pikachu, primeiro ele, pica-pica Onde você vai hoje, pica-pica Aí ele, o que você gosta? Só mãe se pergunta Olha o cara, olha esse cara Ele não sabe mais Olha lá, olha esse cara O Brasil é um país legal, cara Não tem poucas de cama É não tem que clavão de novo É verdade, a gente tá curtindo com o Hero aqui O Hero ele veio comer mais depois do meu fruto, né? É pra picar É, é É Niko fichando o muro É Niko quebrando o banco de ônibus Quebrando o banco de pico, né? Eu vim achando que seria pior, mas eu tenho um motivo, eu tô aproveitando que o caralho, vai ser muito bom. Vocês vivem no país da hora, pessoal. Vendo só? Já vou também na grande coisa, velho. Já vou dizendo que é a diversão que tem aqui no Brasil. Aqui é bem mais da hora, curta o Brasil. Olha, sinceramente, eu não sei o que eu vou fazer com esse material, mas... Filho, acabou de sair da escovagem de cu aqui, o que você quer dizer sobre isso? Não, e se eu vou proposital, filho da puta? E aí, meus bruxos? Olha os goi que tem aqui no quarto, mano. Olha os goi, mano. Eu acordei hoje e olhei pro lado e tinha um brother vestido de Pikachu, mano. Tá com o maior frio hoje, velho. Mano, frio, velho. Olha aqui na minha cara, porra. Olha o ventilador aqui, mano. Esse ventilador aqui é porque eu rio e dá pra caralho de noite. Olha aqui, filho da puta. Posição fetal. Ô, tá dormindo de conchinha com o cachorrinho aqui, ó, velho. Caraca. O cara é tão branco que ele reflete na parede aqui, o bagulho. Viram assistindo o Matheus Canella? É, Matheus Canella. Revelação do YouTubeu. Revelação 2015, Matheus Canella. Um grande beijo na sua axila direita. Bom, responder as perguntas que vocês fizeram na hashtag Delizord, né? Porque tem a hashtag só pra responder as perguntas do Delizord. Olha que interessante, cara. Você achou isso interessante? Quantos porcento você achou interessante? Ah, não. E você, Pikachu? Uns 30. Uns 30%. Legal, a taxa de aceitação aqui é alta. Falta, galera. Vamos responder essa pergunta aqui, da Bruna Possari. Você tem medo de dormir com alguém olhando pra você? Bom, eu não queria falar nada, mas hoje eu tive dois alguém olhando pra mim. Eu acordei, eu fui de noite lá ao banheiro e quando eu acordei estavam os dois. Por algum motivo esses dois rapazes estavam de conchinha no colchão de baixo. Isso foi uma coisa meio perturbadora. Pinico de barro e ferrugem? Eu acho que temos aqui especialistas em pinicos orientais aqui. O que você tem a ideia sobre isso? Oi? Cara que ferrugem é o que você tá achando, velho. O barro tem ferro. Qual o programa eu uso pra editar? O do Sony Vegas? Ele dá buga? Ele dá buga? Ele dá buga? Ele dá buga? Ele dá buga pra caralho, mas é o programa que eu funciono melhor. Tipo, workflow criativamente, assim, falando. O Premiere, você não curte não? Cara, o Premiere, cara, eu gosto só pra editar, tipo, curta, tá ligado? Coisas assim. Porque eu não preciso, tipo, ter desenvolvimento criativo de mexer e bugar pra caralho. Não sei explicar. Ah, mas dá pra fazer isso no Premiere. Não dá? Mas eu não consigo pensar. Ah, meu Deus. Não, é criativamente, é sério. Meu! Ô, cala a boca, a gente sabe que o Premiere é ruim. Tô brincando, gente, ó. Eu também uso o Premiere pra fazer o TCC, eu fiz o Premiere, cara. Mas eu, sinceramente, prefiro o Sony Vegas pra vídeo, pra coisas assim. Cria um Mene. Acho que é, tipo, fácil criar um Mene, né? Ok, bom. Quando você tiver alguém do Japão que fala um negócio da hora, você fala... Qual o seu lema? É só tipo o cara da equipe Rock, cê tá ligado? Qual que é? Vamo lá. Mano, o meu lema, obviamente, é... Juventude! Juventude! Recicle os lixos! Tá bom! Mano, o lema é quando, tipo, você defende o vilão, né? E fala pros caras, tipo, o vilão explode e aí você vira pra câmera e fala... Esse lixo! Eu não faço assim. Meio bosta esse lema. Tipo só a vida, né? É tipo a vida do Pitã.